Olá, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos ao Cidade Alerta Pernambuco. Eu agradeço a todos vocês pela companhia. Olha, muito obrigado, sejam todos bem-vindos, hein? A nossa história de hoje, uma jovem evangélica que é obrigada a pular de um carro em movimento para não ser estuprada. O suspeito, o namorado dela. Dionara diz que conheceu o rapaz através de amigos da igreja. E que ele era uma pessoa maravilhosa até que um dia ela resolveu colocar fim no relacionamento. Olha, segura aí, viu? Que já já vocês vão ver o que diz a Dionara e o que diz também o namorado. Já já, depois do rápido intervalo comercial. Então, olha, não sai daí, não me abandona. Fica comigo, eu volto rapidinho, é feibola! Olha de volta com Cidade Alerta Pernambuco. Muito boa noite para vocês, sejam todos bem-vindos aqui ao Cidade Alerta. Nosso programa começa, você já sabe, 6 da tarde, é o nosso encontro. É a novela da vida real aqui na sua TV Clube, tá? Olha, o Cidade começa mostrando o caso de Dionara. Dionara, anota esse nome. Uma jovem, 30 anos de idade, que frequentava uma igreja evangélica. Ela não tinha namorado até conhecer Esdras, através de amigos em comum lá da igreja. Olha, no começo tudo era flores. Uma amizade duradoura, Esdras. É aquele tipo atencioso que se mostrava sempre solícito em tudo para ajudar Dionara. Até que chegou o dia em que os dois decidiram assumir o relacionamento. Logo passaram a namorar. Os dois viviam uma vida normal, como qualquer cristão. De casa para a igreja, da igreja para casa. E de vez em quando um restaurante, uma praça, shoppings. Mas olha, certo dia, Dionara descobre que Esdras, que já era divorciado, não era mais a pessoa que ela sempre sonhou. De alguma forma, o encanto acabou e o relacionamento também chegou ao fim. E foi aí que ela despertou em Esdras um sentimento de ciúmes. Esdras nunca aceitaria o fim da relação e vivia pedindo para Dionara voltar. A jovem sempre ignorando os pedidos de Esdras. Isso tudo que eu estou contando para vocês é a versão apresentada por Dionara. Esdras, em mais uma tentativa de voltar com Dionara, disse que queria levar a um passeio. Vamos, entra aqui no meu carro, a gente vai dar um passeio. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. No carro, Dionara mais uma vez disse não. Não, não vamos voltar o nosso relacionamento. E foi aí que, segundo a jovem, ele mudou completamente a fisionomia. Passou a gritar e ficou transtornado. Dionara, sentindo que poderia ser estuprada ou até mesmo morta, entra em desespero. Ela pula do carro em movimento. Isso, carro em movimento. O que era um intenso amor quase se transforma em uma tragédia. Olha, gente, o nosso tanque de guerra, o repórter Fábio Araújo, conta para a gente agora todos os detalhes dessa história. Abre aqui a tela do Cidade para o nosso tanque. Vai lá. André, a Dionara tem 30 anos. Nós estamos em Vitória do Santo Antão para contar a história dela. Essa estrada onde nós estamos aqui é a estrada que liga Vitória do Santo Antão à glória de Goitá. O que é que aconteceu nessa estrada aqui? Poxa, Fábio, o que é que você está fazendo aí no meio do nada para contar essa história? É o seguinte, para começar a contar a história da Dionara, a gente vai voltar um pouco no tempo. Um ano e cinco meses atrás, quando a Dionara conheceu o Esdras. Até então, o namoro começa tranquilo, sem nenhum problema. O Esdras, um rapaz muito atencioso, que mostrava muito afeto à Dionara, dava muita atenção à Dionara, não desgrudava da Dionara. Mas chega um ponto do namoro que a Dionara acha que o Esdras não é o rapaz certo para ela. Não é o rapaz certo para ela viver a vida dela inteira com ele. E tenta colocar um ponto final na história. Eles terminam a primeira vez, voltam, terminam a segunda vez. E o relacionamento fica nessa de ir e voltar, idas e vindas. Até chegar o dia 25 de abril, nesta localidade onde estamos aqui. Nesta rodovia que liga Vitória do Santo Antão à glória de Goitá. Naquele dia, o Esdras chama a Dionara para passear. E aí, o Esdras, com a Dionara dentro do carro, ele começa a ficar estranho. Começa a fazer umas perguntas estranhas à Dionara. A Dionara acha que vai acontecer o pior, que ele pode, inclusive, estuprá-la. E a Dionara, num ato súbito, de medo, e tentando se defender, abre a porta do veículo onde ela estava e salta do carro em movimento. E era mais ou menos esse horário. Depois que a Dionara assaltou do carro e sentiu que estava com o pé quebrado, ela tentou ir para o meio da rodovia e pedir ajuda aos carros que estavam passando. Nenhum carro parava porque achava que era assalto. E aquela cena era um pouco complicada, ou complicada demais. As pessoas não entendiam o que estava acontecendo. A Dionara, então, encontra um motoboy. Seria o entregador de uma pizzaria. Esse rapaz, então, para e se compadece da história e daquela imagem que ele está vendo, daquela situação que ele está vendo com a Dionara. E coloca a Dionara, mais ou menos, ali na garupa da moto e arranca com a moto. Porém, o Esdras segue esta moto, segue este motoboy com a Dionara na garupa e consegue alcançar um pouco mais ali na frente. Os dois batem na moto, a Dionara cai. Aí, eu vou pedir para o René mostrar aqui, para cá, René. Está escuro e foi mais ou menos nessa hora mesmo. A Dionara, ela cai neste barranco aqui. Cuidado com os carros, o lugar é bastante movimentado. A Dionara cai naquele barranco ali do outro lado da pista. Vamos atravessar? A Dionara apenas com uma perna, porque a outra estava quebrada, o pé estava quebrado. E a Dionara cai aqui, já depois da batida que o Esdras bate na moto com o motoboy. E ela fica caída aqui neste barranco. Você pode ver que tem um local ali, que é um buraco, que é uma espécie de duto, um local onde vai ser colocado postos de energia. E a Dionara, para escapar do Esdras, ela fica escondida naquele buraco de seis e meia até as nove da noite, quando é encontrada e é levada pelo SAMU ao Hospital de Vitória do Santo Antão. Vocês viram aí, duas horas e meia no mato, toda arrebentada. Abre aqui a tela do Cidade, por favor, para a gente mostrar como foi que Dionara ficou. Tá? Não, me dá aquelas fotos lá, por favor, gente. É, olha só, tá vendo? Dionara ficou desse jeito, teve problema nas pernas, tá? No braço também, olha só, arranhões. E olha, gente, na casa de Dionara, o medo ainda é visível no rosto da jovem. Emocionada, ela lembra os momentos que passou nas mãos do homem, que um dia fez chichuras de amor para essa jovem. O que você vai ver comigo a partir de agora é o relato dramático de Dionara que recebeu em sua casa o nosso tanque de guerra. Abre aqui a tela do Cidade para o nosso tanque, o Fábio Araújo, vai lá. Nós estamos no loteamento Conceição, em Vitória do Santo Antão. Já identificamos a casa da Dionara e ela, a própria Dionara, vai contar para a gente essa história de o que seria no início um namoro, um romance e, infelizmente, por pouco não termina numa tremenda tragédia. Dionara, quando você conheceu o Esdras, aonde? Foi numa festa de um amigo da gente, que a gente sempre fazia a comemoração do mês. A gente sempre faz a comemoração da festa de alguém. E nesse dia, minha colega convidou ele e foi quando eu conheci ele. Foi num aniversário. Em que ano? Em 2017. E aí, de lá para cá, a amizade, estreitaram a amizade e vocês começaram a namorar quando? A gente começou a namorar na faixa de uns dois meses depois desse dia, foi. O Esdras, no início do namoro, como ele era? Ele era uma pessoa que mostrava ser uma pessoa possessiva, agressiva ou uma pessoa tranquila? Ele era uma pessoa que demonstrava, assim, ele gostava muito de estar perto de mim. Ele sempre gostava de ser uma pessoa que era prestativo, gostava de tudo que fazia. Ele falava tudo que ele queria fazer, queria estar sempre perto, queria sempre gostar isso com ele. Sempre foi uma pessoa assim. No começo, ele não demonstrou ser uma pessoa que tivesse algum problema mental, né? Porque até então, no decorrer do tempo, foi o que ele demonstrou ser uma pessoa que não era normal. Quando foi que você decidiu não ficar mais com o Esdras? Você disse, olha, esse cara não é pra mim, tem alguma coisa errada aqui. Desde o começo, acho que com uns quatro, cinco meses, eu já tinha acabado o namoro com ele umas duas vezes. E de lá para cá, passei um ano e cinco meses com ele, mas sempre eu procurava um motivo para acabar, até porque ele dava motivos para isso. E eu aproveitava a situação e sempre queria me afastar dele, mas ele sempre ficava insistindo, dizendo que não ia achar outra pessoa igual a mim, e que eu era diferente, e que eu entendia ele, eu era a única pessoa que sentava e conversava com ele, era a única pessoa que aconselhava ele, essas coisas todas. Ele sempre falava assim para que eu não me afastasse dele, né? Na verdade, foi o que me fazia estar perto dele, acho que mais por pena, para tentar ajudar. Mas nunca foi violento com você? Não, ele sempre me tratou super bem, ele nunca me xingou, nunca me tratou mal, de certa forma, ele sempre me tratou bem. E o que aconteceu naquela noite, do dia 25 de abril? Ele já agiu de uma forma totalmente inesperada, né? Porque eu não esperava que ele... Ele te convidou para dar uma volta, para passear, para conversar, como foi? Como vocês conversaram para chegar a esse ponto? Como foi o início de tudo, do dia 25? A gente sempre teve uma amizade, é dependente de todas as vezes que a gente acabou, porque foi várias, não foi uma nem duas, foi várias. A gente sempre continuou assim na amizade, eu sempre relevei ele na amizade, para que ele entendesse que o que eu queria, na verdade, não era estar namorando com ele, mas levar ele na amizade. E ele não queria entender, então assim, eu sempre levei ele na amizade, para fazer com que ele entendesse que eu só queria ele mesmo como amigo. E a gente sempre se tratou assim, bem, conversava com ele normalmente, eu saía às vezes com ele para ir no comércio. E nesse dia, um dia antes, ele estava me chamando para ir em uma loja, para ir ver que a loja estava em promoção, ele me chamou para ir nessa loja. Eu disse a ele que não ia, ele insistiu todo dia. E quando foi no outro dia também, amecei eu insistindo, aí quando foi a tarde, eu ainda também não tinha dado a certeza a ele que ia. Aí quando foi durante a tarde, eu disse aí, tá bom, a gente vai agora com a condição. Eu não quero que você pare de me chamar de amor e não vou lhe dar esperança nenhuma de que a gente vai voltar. Foi o que eu expliquei a ele por telefone. Aí ele fez, tá certo, então a gente vai nessa condição, a gente vai numa boa e volta numa boa. Aí eu fiz, tá certo. Aí ele veio aqui na volta de umas três horas da tarde e a gente foi para o comércio. Quando chegou no comércio, a loja já estava, já assim, não queria mais receber ninguém. Aí lá a gente, ele disse a mim, bora ali, bora, eu vou te levar para tu ver um lugar. Aí ele fez, já andou na estrada de Pacas. Aí eu fiz, não, ele fez tão lindo lá, bora lá que eu vou te mostrar. Porque assim, a gente sempre andava em alguns lugares assim, para tirar foto dos lugares. Aí eu não achei isso estranho, né? Até que então a gente foi, andou lá na estrada e saiu. Só que quando a gente saiu, já estava um pouco escuro. Já estava por volta de umas cinco e meia. E ele ficou andando na BR Nova e ficou parando o carro e me fazendo perguntas porque eu não queria voltar para ele, porque eu não queria estar mais com ele. E, não, assim, até então eu não fiquei, até então eu não tinha ficado ainda, né? Porque ele sempre agia assim, ficava me interrogando. Embora que eu explicasse ele várias vezes as mesmas coisas, ele sempre perguntava as mesmas coisas. Aí, nesse momento, a gente estava perto do posto já, onde foi que aconteceu o fato. E ele parou o carro e disse, eu vou te fazer uma pergunta. Aí eu fiz, faz. Ele fez, tu quer voltar a namorar comigo? Aí eu disse que não. Aí ele, por que não? Aí eu expliquei novamente que a gente não dava certo, que a gente já tinha acabado várias vezes e tudo. Aí ele fez, então, bora ali que a gente vai passear. Aí eu pedi a ele para vir para casa, eu peguei o celular. Quando eu peguei o celular para ligar para a minha mãe, ele tomou o celular da minha mão já com agressividade. Jogou o celular dentro do carro e falou, você não vai ligar para ninguém, não. Aí puxou para a estrada que dá acesso à glória. Quando chegou na estrada de glória, ele começou a chorar e dizer, tu está pensando que eu estou feliz? Aí ele começou a falar lá as coisas dele, que ele sempre falava. E eu disse a ele que a gente não ia dar certo. E já percebi que ele não estava mais normal, ele já estava agindo de uma forma muito diferente. Olha, será que o que a Dionara contou para o nosso tanque é a versão da forma como ela aconteceu? Será que tem algo aí que não está batendo? Será que foi tudo exatamente como ela disse? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente foi atrás do Esdras, tá? A gente foi ouvir o Esdras também. Até porque o bom jornalismo diz que a gente tem que ouvir sempre os dois lados da moeda. Só que Esdras não quis contato com a imprensa. Mas ele prestou depoimento à polícia. É, olha lá. Na saída ali da delegacia, ele não quis contato com a imprensa. Mas a polícia vai explicar exatamente o que diz o Esdras no depoimento. O que será que Esdras disse? Será que ele confirma toda a versão apresentada por Dionara? É o que a gente vai ver já já, viu? Agora veja só você. Imagina o desespero da Dionara. Mas como será que essa história termina, hein? Como será? É o que a gente vai continuar vendo a partir de agora, viu? Abre aqui a tela do Cidade. Vai lá. Abre aí. Quando foi um pouco pra frente, ele disse assim, eu vou fazer uma coisa com tu, Nara, que tu nunca mais vai querer saber de mim. Aí quando ele falou isso, eu tive demora. Eu abri a porta do carro e me joguei. Você achava que ele ia fazer o quê? Eu achei que ele ia me violentar, né? Eu não, assim, não tem tão... Eu não imaginei que ele queria me matar, porque a forma como ele falou, ele disse, eu vou fazer um negócio com tu, Nara, que tu nunca mais vai querer saber de mim. Você achou que ele fosse te estuprar? Foi. Eu achei que ia achar isso, né? Então, assim, no caminho que a gente estava, da forma como ele estava, a gente não tinha que combinar nada de ir pra lugar nenhum, a não ser pra loja. E aí ele estava me segurando dentro do carro por várias horas. E aí você se jogou do carro? Aí eu abri a porta do carro e me joguei. Eu não pensei duas vezes, não. Eu me joguei. Não tem banqueta. Quem conhece aquele caminho ali vê que é muito estreito. Eu me joguei, não pensei duas vezes. Comecei a embolar na pista. Assim que eu pulei, eu já senti meu pé quebrando. Porque meus pés, eles se abriram de uma forma, eu senti o pé quebrando já. E comecei a embolar na pista, arranhei a barriga, tive vários arranhões. Aí eu consegui me levantar e saí correndo pra o meio do carro. Saí mancando, consegui ainda pisar com o pé quebrado. Aí fui pra o meio dos carros, pedi ajuda, né? O povo diminuiu porque ele tinha parado o carro mais na frente com a porta aberta. Aí as pessoas diminuíram a velocidade do carro. Eu consegui entrar no meio dos carros e comecei a bater nos carros pedindo ajuda. Mas o povo não quis abrir nem sequer baixar o vrido, porque ali é muito escuro e é deserto. Eu acho que as pessoas tiveram medo, achando que era algum tipo de assalto. Aí eu corri pra o meio dos carros. E isso ocorreu? Aí quando eu fui pra o meio dos carros, né? Ele veio e me puxou de volta pro carro. Ele me segurou pela cintura e me puxou de volta. E ele conseguiu me levar de volta até o carro. Aí... Fosse morrer? É, eu achava que ia morrer, com certeza, porque eu tava vulnerável a ele, de todo jeito, porque eu tava com o pé quebrado. Ele conseguiu te colocar no carro novamente? Não, ele não conseguiu me colocar no carro, não. Ele ficou me puxando pela cintura, pelo pescoço, tentando me colocar dentro do carro na porta do passageiro. Ele teve uma hora que sentou, tentou ligar o carro ainda, segurando pela cintura. E eu tentando me soltar dele, me empurrando. Aí consegui me soltar mais uma vez dele e corri novamente pra o meio dos carros que estavam vindo na pista. Aí foi quando eu vi uma voz atrás de mim falando, o que foi, moça? Aí quando eu olhei pra trás, tinha um rapaz, um motoqueiro, que ele tava sem nada na garupa, sem capacete. E eu dei graças a Deus na hora, porque foi muito rápido. E o rapaz, expliquei a situação ao rapaz, aí o rapaz... E já fui montando na moto dele, né? Aí o rapaz fez assim, não, moça, não suba não, ele vai atrás da gente. Mas mesmo assim, eu já tava sentada na moto dele, ele acelerou e foi embora. E ele acelerou muito, ele correu bastante. E quando ele olhou pra trás, ele fez, ele tava vindo atrás da gente. Aí quando eu olhei, realmente ele tava atrás da gente. Aí ele veio, deu uma abertura assim no carro e bateu na gente. Eu só sei, não foi uma pancada violenta, mas foi uma pancada... Derrubou você? Foi uma pancada que eu voei. Eu não sei, dei algumas piruetas no ar, caí, saí me arrastando, terminei de me enrelar um bocado. E o rapaz, eu só escutava a zoada do capacete embolando e não vi mais nada. Aí eu ainda consegui me levantar rápido. Depois da queda, consegui me levantar rápido e corri novamente pra dentro dos matos. E me fiquei escondida lá dentro dos matos. Aí ele, com pouco tempo, ele fez a volta em algum lugar e voltou na maior velocidade, rodando pelo lugar onde eu tava, como se estivesse me procurando. Mas eu via ele passando. Aí eu vi, tinha um buraco lá, perto de onde eu estava. Tinha um buraco lá que botaram um poste e deixaram um buraco lá perto do poste. Aí foi onde eu entrei e fiquei esperando ele passar. Ele deu umas três voltas, me procurando nesse lugar. Aí depois que acalmou, foi que eu consegui sair. Quem te socorreu? Aí eu comecei a andar por dentro dos matos, né? Eu passei de seis horas até nove e meia da noite, dentro dos matos, engatilhando, porque eu não conseguia andar mais. Do pé já não conseguia mais ficar em pé. Aí eu vim sair da frente do Pizza Palace, que foi onde um rapaz me viu de longe, um rapaz que trabalha na Pizza Palace. Ele me viu, eu comecei a assinar pra ele. Aí ele ficou olhando assim de longe, como quem não quisesse entender o que que tava acontecendo. E com um pouquinho de tempo ele chegou mais perto, aí ele viu que realmente tava a situação. Aí ele veio direto ao meu encontro, perguntou o que tinha acontecido. Eu expliquei pra ele a situação. Aí ele foi lá dentro, chamou outro rapaz e vieram até mim. E começaram a ligar pro SAMU, pra polícia. E eu fiquei lá aguardando. Você tem medo do Esdras? Não, medo eu não tenho. Na verdade eu nunca tive medo dele. Mas assim, ele pode fazer mal, né? Porque ele chegou à capacidade de fazer isso, então eu posso esperar dele qualquer coisa. E se ele não vir pessoalmente, ele pode mandar. Você perdoa ele? Eu não tenho raiva dele pelo fato do que aconteceu. Porque eu sei que ele tem algum problema psicológico, que isso não é normal. Mas assim, vê-lo, não quero. Não quero mais ele perto de mim. Não quero saber dele. Nada que seja relacionado a ele não me interessa. Se você estivesse frente a frente com o Esdras, o que você diria pra ele? Eu perguntaria o que realmente ele queria fazer comigo naquela noite. E o que se passou na cabeça dele pra ele chegar a esse ponto. Porque eu esperava muitas coisas dele. Mas nunca esperava ele fazer isso. Até porque ele dizia que me amava. Morria de amor. Era amor que quem ouvisse ele falando chegava a acreditar que não existia outro amor feito dele, não. Olha, na terra de onde eu vim, o nome disso é tentativa de homicídio. Se realmente a história é da forma como a vítima de Onara é uma jovem evangélica. Olha, boa noite pra você que tá chegando agora. Deixa eu só passar rapidinho pra você que tá chegando agora e perder o fio da merda. A gente tá contando aqui a história de Onara, uma jovem, 30 anos, evangélica. Conheceu o Esdras através de amigos da igreja. Eles começaram a namorar, ter um relacionamento. Mas esse relacionamento teve o fim. E quando teve o fim, segundo de Onara, Esdras tentou reatar várias vezes, não conseguiu. E na última tentativa, Esdras provavelmente ou iria matar de Onara ou iria estuprar de Onara. Isso são as palavras dela. Mas o bom jornalismo, o jornalismo investigativo, fez com que a nossa equipe procurasse a polícia, viu? O ex-namorado da de Onara, o Esdras, ele foi ouvido pela delegada Danube Andrade. Olha só, é agora, é agora que o caldo vai entoar aqui, tá? Presta atenção. Ele contou que era casado e mantinha uma relação extra conjugal com de Onara. Olha a versão, presta bem atenção. Mas ele havia, ela no caso, havia se jogado do carro de propósito. De propósito? Se machucou? Se machucou? Abre aqui a telinha do Cidade com o Esdras. Abre aqui. O Esdras, eu quero o Esdras saindo da delegacia. Ela pular de um carro, em movimento, se arrebentar toda, somente para se vingar dele? Essa é a versão apresentada por esse rapaz. Esse aqui, tá? Esse aqui. Olha só. Rapaz, isso aí. Será que a de Onara sabia que o Esdras era casado? Existia esse triângulo amoroso? E depois, ou então ela não sabia e depois que soube, tentou se vingar dele? Olha só esse caso dando aí, ó. Dando uma verdadeira volta, hein? Mas peraí, porque essa é a versão apresentada por ele. E a gente sabe que quem tem boca diz o que quer, tá certo? Abre aqui a tela do Cidade, então, para a delegada falando sobre o caso. Abre aí o Fábio, vai. O tanque. Qual é a versão do Esdras? O que é que ele disse? O senhor ficou sabendo o que ele disse para a família, para os amigos? O que é que ele disse nesse caso? Eu não tive mais contato com ele, com a família dele. Minha família procurou a família dele. Eles não quiseram se manifestar de forma alguma, não conseguiram achar. Minha família não conseguiu comunicação nenhuma com a família dele. Então, assim, a respeito da família dele, eu não sei o que eles acham. Não sei se eles estão acreditando na situação dele ou se eles sabem. Eles têm o conhecimento realmente que ele pode fazer isso e está escondendo. Isso aí eu não consigo dizer. Gostaria muito de saber esse lado deles. Agora, Esdras, eu não tive mais e nem quero contato nenhum. Não sabe o que é que ele fala do caso? Não. Pelo que eu ouvi, ele falou que eu me joguei do carro porque eu não queria mais, que ele não me queria mais e eu queria continuar com ele, pelo fato dele ser casado e bem casado. Porque até então, quando eu o conheci, ele era desvanciado. E isso aí é outra história, assim, longa, que agora ele compareceu com a ex-esposa dele, que agora está dizendo que sempre viveu com ela. Então, assim, ele está fazendo uma versão totalmente diferente da realidade. Você não sabia que ele era casado? Não tinha esse conhecimento, você? Não, quando eu conheci ele, ele era, ele não vivia com ela. Mas até então, ele sempre apresentou uma pessoa desvanciada. E todos que conhecem ele, me conhecem, principalmente conhecem ele, todos sabem que ele estava separado dela há muito tempo. Então, assim, quando eu conheci ele, ele já estava separado dela. E todos que conhecem ele, conhecem ela, sabem disso. Então, do nada, assim, ela resolveu ajudar ele, porque tem um filho dele. Aí, isso aí, ela já é outra história, eu já não sei explicar essa parte. Mas, ele está dando essa versão, né? Que eu era amante dele e que ele sempre foi casado e que eu queria ficar com ele e ele que não queria mais ficar comigo. E por isso eu pulei do carro. Mentira, né? Com certeza, não tem como ele provar isso, porque todos que conhecem a gente sabem como era a gente e os dois. Muitas pessoas faziam, nossa, ele gosta mesmo de tu, porque pra onde tu vai, ele não sai teu pé. Então, assim, quem vivia ao redor da gente sabe que a versão dele não tem fundamento. Olha, aqui nas minhas redes sociais, muita gente tá defendendo, tá? Essa jovem, muita gente criticando o fato do Esdras ter feito o que fez, tá? Ter feito o que fez. Essa jovem, lembrando pra você, ela pulou de um carro em movimento, você arrebentou toda. Ah, me dá imagens dela aqui, toda arrebentada. Olha, você, você aí de casa, você faria isso? Você pularia de um carro em movimento somente pra se vingar de alguém? Pra se vingar de um namorado, de um noivo, seja lá quem for? Você faria isso? Olha, a delegada que investiga o caso, eu chamei ela agora há pouco, mas na verdade era pra chamar a Samy, essa jovem, desculpe, essa jovem, tá, a Dionara, exatamente falando sobre isso. Sobre o fato, a Dionara disse, né, que não, ele falou o que quis na delegacia, mas não foi assim não, você viu ela falando. Mas a delegada que investiga o caso vai ajudar a gente agora a desvendar esse mistério. O que foi que o Esdras disse em depoimento, hein? Rapaz, quem será que está mentindo nessa história? E outra coisa, cadê o motoqueiro que teria salvo a Dionara, hein? Cadê o motoqueiro? O motoqueiro não apareceu. Lembrando que a nossa equipe, o nosso tanque de guerra, o nosso Fábio Araújo, ele percorreu lá, toda a cidade de Vitória de Santo Antão, à procura do motoqueiro. Motoqueiro, em nenhum momento aparece nessa história. Isso é o que nós sabemos até agora, tá? E vamos agora então, agora sim, o nosso Fábio Araújo, que está com a delegada pra gente saber qual é a linha de investigação da polícia, tá? Boa noite. Fábio Araújo, nosso tanque. Abre aqui a tela do cidade pra ele. Então, André, nós estamos aqui com a delegada da Nube, ela vai passar mais informações sobre esse caso que a gente acaba de ver. E, doutora, o que a gente tem de concreto desse caso? O que a gente tem de concreto é que a vítima de Dionara sofreu algumas lesões, inclusive precisou ser cirurgiada, e que ela assume haver pulado do veículo. Isso a gente tem de concreto. Infelizmente, só ele e ela foram identificados pra poder contar a versão dos fatos deles. O motoqueiro que, segundo a Dionária, prestou inicialmente socorro a ela, não foi localizado, não compareceu à delegacia, pra se queixar dos danos eventualmente praticados pelo Esdras à motocicleta dele. Então, diante de tudo isso, a gente só tem uma versão de Dionária, as lesões que ela sofreu, e a versão do Esdras. Doutora, ela disse, inclusive, deve ter dito isso, a senhora me disse em entrevista, que se arrastou, ficou escondida em um barranco, dentro de um bueiro, e depois conseguiu esse rapaz que seria o motoqueiro, e ter chegado até a pizzaria. Lá na pizzaria, eu estive lá, ninguém sabe quem é esse motoqueiro. As pessoas lá da pizzaria disseram que simplesmente ligaram pra o SAMU, pra socorrê-la. Esse motoqueiro, se ele existe, ele seria uma peça fundamental nesse inquérito? Bom, se esse motoqueiro existe, como você falou, ele seria testemunha fundamental e ao colar dos fatos. Segundo o pessoal do restaurante que você passou por lá, a Dionária chegou sozinha. Claro que extremamente machucada, contudo, chegou andando. Segundo um garçom que efetou essa ligação pro SAMU e prestou socorro a ela. Doutora, a gente escutou a versão dela. E o que o Esdras diz oficialmente? O Esdras diz oficialmente que eles passaram a tarde juntos fazendo compras no comércio, e ela também confirma isso no centro comercial daqui de Vitória de Santo Antão. O Esdras confirma que saíram de carro, objetivando ver paisagens, pôr do sol e etc., que a Dionária também confirma. E em determinado momento, segundo a Dionária, ela pulou do carro porque ele haveria intentado um estupro, uma relação sexual, contudo ele não chegou a tocá-la. Quando ela foi questionada o que ele fez pra que ela acreditasse que haveria uma relação sexual entre os dois, ela me disse que ele falou que iria fazer uma coisa com ela, que ela iria ficar chateada, mas que ele iria fazer. Então, por essa palavra, por essa frase que ele falou, ela pulou do veículo em movimento e aí se acidentou barbaramente. A gente tem elementos pra uma punição ou iniciamento aí do Esdras ou é tudo muito ainda superficial? Infelizmente, tudo ainda é muito superficial. Todas as testemunhas que foram ouvidas não relatam absolutamente nada do caso, né? Do que aconteceu, que a Dionária diz que foi perseguida posteriormente pelo Esdras e ele diz que não. Ele fala que ela pulou do veículo e ele se assustou e fugiu porque, segundo ele, ela queria fazer algo que o prejudicasse, né? Em virtude dele ser um homem casado e ser uma pessoa que participa de Ministério Musical da Igreja, né? Onde ele frequenta. Então, ele atribui o pulo do carro a ela para prejudicá-lo. E ela atribui que pulou do carro porque ele iria praticar uma relação sexual com ela. O que é fato é que ela pulou, né? Então, a gente afasta essa possibilidade dele havê-la empurrado. Isso aí realmente está afastado. Agora, o que ocorreu subsequentemente a esse pulo, ainda é muito nebuloso nas investigações. Doutora, o que seria a indicação de um suposto estupro? Também é algo muito subjetivo, que está na cabeça da Dionária aí. Ela avaliou que ele poderia estuprá-la? Isso, ela avaliou. Segundo ele, ela avaliou mal, né? E, segundo ela, não, né? Ele realmente iria estuprá-la. O que deixa um pouco de dúvida é que o fato de eles namoraram durante um certo período de tempo, praticamente dois anos. Então, é estranho imaginar que durante dois anos eles não tiveram nenhuma relação de intimidade, né? Nenhum esboço de carinho, etc. E para que ele iria praticar um estupro, né? Isso a Dionária não conseguiu me explicar e o Ezra diz que isso é tudo fruto da cabeça dela, né? Em virtude de toda essa nebulosidade, a gente solicitou aqui a décima de ano, a delegacia de Vitória, a reprodução simulada dos fatos para que, auxiliar de peritos, a gente possa refazer todo o curso criminoso para que a gente possa tentar esclarecer quem, de fato, tem razão nesse fato. Essa é a minha última pergunta, doutora. Essa reprodução dos fatos, ela vai indicar quem, pode indicar quem está mentindo ou faltando com a verdade na história? A gente acredita que sim, né? A gente acredita que essa reprodução simulada dos fatos vai, de fato, colocar os pontos nos is faltantes, né? Vai atribuir ou uma certeza, de fato, à versão da Dionária, ou atribuir que houve simplesmente alguma fantasia da cabeça dela, né? Tá bom, obrigado, doutora. André, eu volto com você no estúdio, espero a gente estar bem próximo aí de resolver, perto de solucionar o caso da Dionária. Obrigado a você, Fábio. Nosso tanque de guerra, olha, aqui no Facebook, nós estamos ao vivo, tá? Deixa eu mostrar essa imagem aqui para você, tá? Nós estamos ao vivo no Facebook. Muita gente perguntando pelo motoqueiro, tá? Muita gente aqui, André, e o motoqueiro por que não aparece? Olha, eu quero dizer exatamente a todos vocês que estão comigo no Facebook e acompanhando também, e para você aí de casa, meu telespectador, onde está o motoqueiro? Essa é que é a grande pergunta hoje. Dionária conta que esse rapaz colocou ela na garupa, os dois fugiram de moto, ainda foram alcançados pelo Esdras, que abriu a porta do carro, jogou os dois, né, jogou os dois lá naquela área de mato, mas onde foi parar esse motoqueiro? É uma pergunta que a gente realmente não sabe dar resposta. Mas a Dionária, ela faz um apelo, faz um apelo para o jovem que a socorreu. Ela pede que ele, por favor, procure a polícia. Abre aqui a tela de cidade para a Dionária, vai lá. Qual é a versão do Esdras? O que é que ele disse? O senhor ficou sabendo o que ele disse para a família, para os amigos, o que é que ele diz nesse caso? Eu não tive mais contato com ele, com a família dele, minha família procurou a família dele, eles não quiseram se manifestar de forma alguma, não conseguiram achar, minha família não conseguiu comunicação nenhuma com a família dele. Então, assim, a respeito da família dele, eu não sei o que eles acham, não sei se eles estão acreditando na situação dele ou se eles sabem, eles têm o conhecimento realmente que ele pode fazer isso e está escondendo. Isso aí eu não consigo dizer. Gostaria muito de saber esse lado deles. Agora, Esdras, eu não tive mais e nem quero contato nenhum. Não sabe o que é que ele fala do caso? Não, pelo que eu ouvi, ele falou que eu me joguei do carro porque eu não queria mais, que ele não me queria mais e eu queria continuar com ele, pelo fato dele ser casado e bem casado, porque até então, quando eu conheci ele, ele era desvossiado. E essa é outra história, assim, longa, que agora ele compareceu com a ex-esposa dele, que agora está dizendo que sempre viveu com ela. Então, assim, ele está fazendo uma versão totalmente diferente da realidade. Você não sabia que ele era casado? Não tinha esse conhecimento você? Não, quando eu conheci ele, ele era, ele não vivia com ela, mas até então ele sempre apresentou uma pessoa desvossiada. E todos que conhecem ele, me conhecem, principalmente conhecem ele, todos sabem que ele estava separado dela há muito tempo. Então, assim, quando eu conheci ele, ele já estava separado dela. E todos que conhecem ele, conhecem ela, sabem disso. Então, do nada, assim, ela resolveu ajudar ele, porque tem um filho dele. Aí, isso aí, ela, já é outra história, eu já não sei explicar essa parte. Mas, ele está dando essa versão, né? Que eu era amante dele e que ele sempre foi casado e que eu queria ficar com ele e ele que não queria mais ficar comigo. E por isso eu pulei do carro. Mentira, né? Com certeza, não tem como ele provar isso, porque todos que conhecem a gente sabem como era a gente e os dois. Muitas pessoas faziam, nossa, ele gosta mesmo de tu, porque pra onde tu vai, ele não sai do teu pé. Então, assim, quem vivia ao redor da gente, sabe que a versão dele não tem fundamento. A versão dele não tem fundamento, mas é a versão dele. Agora, presta sua atenção. A nossa equipe de reportagem procurou a pizzaria, né? Perto de onde ela teria sido ali deixada. E o pessoal da pizzaria disse, olha, a gente não viu motoqueiro, não. Ela ficou aqui, ela pediu ajuda, chegou aqui toda machucada, arrebentada, pediu ajuda. Mas a gente não viu esse motoqueiro. Esse motoqueiro existe? Não existe? Ele hoje é a peça fundamental pra polícia ter uma conclusão, né? De se ela pulou porque quis pular pra incriminar o rapaz, ou se o rapaz, o Esdras, né, de fato teria tentado alguma coisa, até mesmo matar a jovem. Agora, esse motoqueiro precisa aparecer se é que ele existe. Eu costumo dizer aqui, quem me conhece, sabe, eu não costumo fazer juízo de valor, tá certo? Mas a jovem está muito arrebentada. Olha aqui, olha aqui, abre aqui a teletocidade pra ela, tá vendo? Toda arrebentada, tá? E fica a pergunta, essa jovem teria se jogado somente pra incriminar o namorado? Porque ele teria colocado o fim à relação? Ela descobriu que ele era casado? Isso, palavras dele. Palavras dele na delegacia. Olha, ela pulou do carro, tá? Porque eu disse a ela que eu era casado. E aí, com raiva, ela teria pulado do carro. Isso são as palavras dele. Há duas advogadas que estiveram na delegacia nesse dia. Me dá a imagem dele saindo aqui, por favor. Olha lá, duas advogadas estavam acompanhando aqui o Esdras. Ele não quis contato com a imprensa, é um direito dele. Agora eu digo pra você, viu, Esdras? Você, se estiver assistindo agora o Cidade Alerta, tá? Se você quiser falar, a gente está aqui pra te ouvir. Você pode entrar em contato com a nossa produção, tá? Pessoal, me dá o número do telefone aqui, por favor. Me dá aqui o número do telefone. No meu ouvido mesmo. Pode me dar. 21 25, tá? 21 25. 5 1 0 3. Você entra em contato aqui, 21 25 5 1 0 3. Que você pode entrar em contato pra conversar com a gente. Agora, uma coisa é certa. Essa moça quase morreu. Ah, a Dionara quase morreu depois de pular de um carro em movimento. Aí eu fico aqui, né, me perguntando. Você, de sã consciência, pularia de um carro em movimento somente pra se vingar de alguém? Algumas pessoas no Facebook estão dizendo, não. Uma mulher, quando ela é muito movimenta, sim. Ela pula, sim, de um carro em movimento e faz qualquer loucura. Mas, assim, eu tenho que ir, de fato, pela versão apresentada por essa jovem, tá? Quero dizer pra vocês que vai acontecer uma reprodução simulada e que vai, inclusive, ajudar, de acordo com o que o depoimento da vítima, né, eles vão fazer exatamente essa reprodução simulada. E essa reprodução simulada vai, sim, ajudar a desvendar esse caso, tá? Mas o certo é que essa jovem, ela está em casa, assustada com tudo que aconteceu ali. Uma torção no pé direito, vários hematomas pelo corpo todo, olha lá, tá vendo? E aí, eu quero saber o seguinte, se de fato ele tentou fazer algo com essa mulher, a polícia vai descobrir. E pode, inclusive, indiciar ele, se for o caso, numa tentativa de homicídio. Se a polícia entender, tá? Se a polícia entender que ele realmente queria matar a moça e não conseguiu, tá? Aí, sim, ele pode ser indiciado na tentativa de homicídio. A produção está me informando o que aqui, produção? Certo. Certo. Ok, o Ricardo de Arthur Lundrig, né, ele ligou aqui para a nossa produção para perguntar exatamente se foi feita uma perícia no carro do Esdras, para saber se de fato houve algum tipo de luta corporal, ou arranhão nos bancos, enfim. A gente não tem essa resposta para dar, até porque a delegada disse que vai fazer uma reprodução simulada do caso. uma reprodução simulada. Ele conta a versão dele e a polícia vai com o carro e faz ali o mesmo percurso. Ela conta a versão dela e a polícia também faz o mesmo percurso. Claro que a polícia não vai colocar os dois, um no banco e o outro no outro. Isso aí é muito lógico, tá? Para você, principalmente. Os dois não precisam ficar lado a lado, até porque essa moça já disse que não quer contato mais com o Esdras, para nada no mundo. E é até bom mesmo que ele não se aproxime dela, tá certo? Porque ele, inclusive, pode ser indiciado, aí não está descartado, tá certo? Ele ser indiciado por tentativa de homicídio. Daqui a pouco a gente...